E aí galera, nesse vídeo estou trazendo aqui pra vocês algumas informações sobre o evento de cooperação e como ele vai funcionar, quantas batalhas nós devemos fazer, em qual local nós devemos batalhar pra estar cumprindo as 500 mil batalhas. Mas pra iniciar aqui esse vídeo, eu vou falar sobre em qual momento nós estamos no evento. Esse evento que tem os guerreiros Marina, atualmente estamos na segunda fase. A primeira fase foi a que veio o Baia, o Io e o Krishna. Agora nós estamos na segunda com o Sorento, com o Kasa, o Isaac e também com o Kannon. Estamos na segunda fase e vamos entrar na terceira fase quando chegar o Poseidon. A partir daí, vamos iniciar a cooperação com o jogo Cosmo Fantasy. É um jogo da Bandai também, que fala sobre Cavaleiros do Zodíaco. Muito legal o jogo, indico que você faça o download. Tem um inscrito aqui do canal que ele joga demais, é o Sky. Desde quando lançou esse jogo, ele faz parte da galera que joga. Então ele sabe muito sobre o game. Então assim galera, quando chegar o evento, vai ter essas batalhas contra o Poseidon. E as batalhas são divididas em primeira, segunda, terceira, quarta e quinta batalha. Em qualquer lugar que você fizer as batalhas, que você estiver batalhando, vai contar para estar fechando aí as 500 batalhas. Isso você pode fazer na primeira, você pode fazer na quinta batalha. Não importa, em qualquer local você vai estar contando como mais uma batalha, cada vez que você estiver fazendo. E outra coisa galera, não é 500 batalhas que você vai fazer na sua conta. Porque isso vai ser muito complicado, vai gastar muito vigor. Essas 500 batalhas, 500 mil batalhas galera, essas 500 mil batalhas vai ser feita em uma soma geral de todos os players que jogam a Sunshine Soldier. Que estiver fazendo essas batalhas contra o Poseidon. Então eu peço galera, que todo mundo se esforce o máximo nesse evento. Para a gente ganhar mil gemas. Quanto mais batalhas todo mundo fizer no jogo, nessa fase do Poseidon, vai ser melhor. Porque assim vamos estar cada vez mais alcançando um número melhor de batalhas. Até chegar em 500 mil batalhas, na soma geral de todos os players. Então vamos lá galera, se empenhar ao máximo em busca dessas mil gemas. Que vai fazer muita diferença na minha conta. Vai me ajudar demais, porque eu estou com o saldo bem baixo de gemas. Essas gemas vão ser liberadas para a gente no dia 6 do próximo mês. Do mês que está vindo. E o Poseidon vai ficar no banner até dia 29 desse mês galera. Então as gemas vão chegar após a saída do Poseidon. Não vai dar para a gente gastar essas gemas diretamente no banner do Poseidon. Mas ele vai ficar até dia 29, então a gente vai poder fazer sumum em busca dele. Nas diárias, gastando 100 gemas. Ou então se você tiver muitas gemas, vai gastando na de mil mesmo. Quem realmente quer ganhar o Poseidon, então gaste aí com o máximo que você puder. Porque ele é muito bom e vai estar te ajudando demais na sua conta. E para quem joga o Cosmo Fantasy, ao completar as 500 mil batalhas no jogo do Cosmo Fantasy, vai ganhar 5400 Rolling Stones. Que são as gemas lá do jogo Cosmo Fantasy. E galera, para finalizar esse vídeo, eu espero que a Bandai coloque aí algum cavaleiro do Cosmo Fantasy no Sansei Shining Soldier. Ou então que venha um Shiryu com armadura de Libra. Ou Yoga com armadura de... Calma aí, de Aquário. Porque eu sempre confundo esse nome aí. Yoga com armadura de Aquário. Ou então até mesmo os cavaleiros com armadura Pog que está faltando de vir no jogo. Mas é bem complicado a Bandai fazer isso. Mas mesmo assim, eu espero que eles façam. Porque vai estar melhorando mais ainda essa última atualização do evento. Vai estar fechando com chave de ouro esse evento, trazendo esses cavaleiros. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Eu indico que você faça uma maratona em todos os vídeos aqui do canal. Porque cada um tem dica bastante valiosa. Vai te ajudar demais. Tem dica para iniciante, que fala sobre como jogar Sansei Shining Soldier. Tem dica de como upar determinados cavaleiros. Cara, tem muita coisa legal e vai estar te ajudando demais. Mas para você que é um jogador pró, eu indico que você também assista os vídeos aqui do canal. Falando sobre porcentagem de cavaleiro, rankings de cavaleiro, bônus e rankings de cavaleiro. Tem muita coisa legal, galera. Faça a busca aí no canal porque você vai gostar demais dos vídeos. Muito obrigado por você ter ficado aqui. Vocês são realmente bastante importantes para mim e para o canal. Nesse jogo eu fiz grandes amigos e espero que você venha fazer parte dessa minha amizade. Desse novo círculo... Círculo? Círculo? Ah, não sei. De amizade. Alguma coisa de amizade, galera. Então, valeu. Falou. E fui! Olha só! Haha! O Nubizinho fez um vídeo de 5 minutos. Falou! O Nubizinho fez um vídeo de 5 minutos.